Vamos falar do Rio, ele mesmo citou, ele citou os MC Federados e os Lelecs. 31 milhões de visualizações, vem pra cá! Quero ver o baile todo, esse é o novo passinho, pra geral se amarrar, vem! Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar, é a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro, foi nas comunidades, esse passinho já estourou. Dança até titia, vovó e também vovô, vem! Mas preste atenção, que agora vou te ensinar o passinho do volante, pra você também mandar. Baleleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecle Quero ver o baile todo Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro E um passinho do volante Quero ver o baile todo Esse é o novo passinho Pra geral se amarrar Vem, ele é muito maneiro Qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender Vai mandar o tempo inteiro Foi nas comunidades Esse passinho já estourou Dança até titia Vovó e também vovô Vem, mas preste atenção Que agora vou te ensinar O passinho do volante Pra você também mandar Que isso? Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Molim, 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 velho Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro E um passinho do volante Quero ver o baile todo No passinho, no passinho No passinho, no passinho do volante No passinho do volante Quero ver o baile todo No passinho do volante Quero ver o baile todo Mais de 30 milhões de visualizações E aí seja muito bem-vindo Sucesso, hein, cara, demais Arrasado, sensacional Muito bom, hein, muito bom A gente tentou, viu, você viu Você viu que a gente se esforçou, né, cara? Show de bola, show de bola A gente se esforçou A gente se esforçou O Bola fez um comentário, hein, engraçado A mão dá o pé, não dá Não dá A mão vai A habilidade pura Vocês são muito leves, cara Impressionante, bicho Leleque é mole fazer Então, vamos só aprender direito Aqui, por favor Vai direita Vou lá, eu vou assistir Eu e o Bola vão assistir Você sabe que nós temos um leleque aqui no estúdio Tem? Tem Pitanga Cadê o Pitanga? Por favor Pitanga, vem pra cá Ele é um rapaz que está trabalhando na sua na platinha Ele bota o microfone Mas ele adora vocês E ele tem tudo isso pra gente Vem pra cá, vem pra cá Vem cá, vem cá Tira o coração, né Que vai ficar mais bonito Pra não ser identificado depois Pitanga, você tá treinando? Você treinou bastante, não? Um pouco Um pouco Quero ver Vamos só ver Então, boa sorte, hein Obrigado Boa sorte, agora com o professor de verdade Arrebente Peraí, faz pra ele fazer um Vocês podem só emprestar o óculos pra ele Pra ver se morrer Só pra ver se... Olha lá Vamos lá Já mudou Já mudou Vai lá Na pastorela Pitanga Girando, girando, girando Pro lado Girando, girando, girando Aí tá mole Tá mole Culeque Tá mole, né Ah, lelec, lec, 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 lec Deu ser sorrindo Ah, lelec, lec, 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 lec Vai, Pitanga Tudo junto agora, hein Vai lá, Pitanga Vai, Pitanga Girando, girando, girando Não acabou ainda não É, não acabou ainda não Pitanga, fica aí Fica aí Deixa eu chamar mais um competidor aqui Pedrinho, cadê você? Pedrinho, vem pra cá Pedrinho Vem aqui, Pedrinho Vem aqui Tá cheio, lelec Pedrinho, por favor Seja bem-vindo aqui Tá bom, Pedrinho? Tudo bem? Tudo bem? Pedrinho, você pode pegar os óculos emprestados aqui? Por favor? Pedrinho normalmente é do forró, né, Pedrinho? Exatamente, né Mas você encanta o funk também, não? Também, também Adoro o funk, sabe Curto bastante, sabe Eu não sei dançar bem, né De onde é que você é, Pedrinho? Sou do Recife E o pessoal do Recife é bem no funk, não? Vai, vai Bastante, vai, vai Vai bem Vamos lançar ele como MC Calanguinho MC Calanguinho Tá cheio, leleca aqui hoje É, vamos progressar um boné, por favor Peça um boné Posso pegar esse boné aqui? Dá licença Vou invadir aqui Obrigada Vou pegar um boné do colega do estúdio aqui Pedrinho, sem boné não dá, Pedrinho Você não entendeu Põe seu boné Põe seu boné O lance é soltar o quadril, né É isso, né Pode, né Tá preparado? Ombro, quadril Não imita o pitanga, tá Não imita o pitanga, tá Não, pitanga não Tá, você imita quem sabe O pitanga imita ele em quatro segundos Isso, perfeito, tá bom Só uma rebolada Vamos lá, só uma rebolada Vamos ver, vai lá Só uma rebolada Isso Vai lá, Pedrinho Show, Pedrinho Vai, show Vai lá, vai lá Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Ah, lelec, lec, 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 lec Ah, lelec, lec, lec, lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando Ah, lelec, lec, 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 lec Oi? Aí, mano, você tá com a música, né Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante Quero ver o baile do outro Vamos lá, Pedrinho Olha só Eu tô muito feliz de ver vocês dois agora Porque assim, depois Depois do meu desempenho na semana passada Vocês fizeram exatamente como eu Vocês vão pro lado errado É legal de ver Então não sou só eu, né É legal, né É difícil Obrigado Obrigado Começa assim mesmo, né Depois piora Depois piora, né Parabéns pelo sucesso, viu Parabéns, vocês estão arrasando É muito legal Muito legal Como que é esse sucesso? Como é esse carinho do público? Como é que a vida de vocês mudou com isso? Ah, mudou em muitas coisas Pessoal que não falava com a gente Agora tá falando Parente que já morreu, ressuscitou É assim mesmo, Bola? É assim mesmo O telefone começa a tocar, né Falando que é Eu sou só namorado Eu já fiquei com você no sei tal lugar Vixe, Maria Eu nem sei quem é possível Vocês namoram? Vocês namoram? Não, não Tá solteiro? Tudo solteiro? Aperta tá grande agora, né Na pista, tamo na pista Tamo na pista De novo